Construir no Minecraft é muito legal, mas e se a gente conseguisse desenhar exatamente tudo o que a gente quer, literalmente tudo o que a gente quisesse no Minecraft? Seria muito legal também né? Mas pra isso eu tive que pegar muitos caldeirões e também pegar muito material pra fazer esses desenhos, então assiste o vídeo até o final e bora lá! Fala aí meus amigos Miners, beleza? Aqui quem tá falando é o NERB e bom galera, hoje eu estou aqui em mais um episódio para vocês da nossa série da Criative Squad! E sim, tem um alien atrás de mim mano, olha só que doideira! Pra quem não assistiu o episódio anterior de Criative Squad, eu fiz esse alien muito doido aqui véi, olha pra esse alien que doideira mano! Se agora alguém te perguntar se você já viu algum alien, você fala que você já viu mano, porque olha isso cara! Sério, ficou muito da hora e eu não fiz só isso, porque eu também fiz essa parte da nossa pirâmide toda de vidro e ficou muito top! E aí com esse alien dentro da pirâmide do Toy Story, ficou muito legal! Pra quem não sabe, esse aqui é aquele alien né, que fala... Ai ai mano, mas bom, então ficou muito legal cara! E de verdade mesmo, esse alien aqui, ele parece que foi feito como se fosse, sei lá, um desenho né, parece um desenho mesmo! Um desenho pintadinho, bonitinho! E aí eu pergunto pra vocês, será que a gente consegue pintar e desenhar coisas no Minecraft sem mod? E é exatamente isso que eu quero testar nesse vídeo mano! A minha ideia pra esse vídeo é tentar desenhar alguma coisa aqui no chão do nosso deserto! Cara, eu aposto que vai ficar muito da hora, porque eu quero tentar desenhar algumas coisas bem legais! Talvez eu, sei lá, tente fazer aqui pra trás da pirâmide, ou talvez mais pra cá, eu ainda preciso selecionar um lugar bom! Mas mano, eu acredito que desenhar no Minecraft seja uma doideira e a gente precisa testar isso! E digamos que o Minecraft é meio rudimentar né mano? Porque o único jeito da gente ter meio que um negócio pra desenhar é com essa pena do livro e pena! Só que não dá pra gente usar pra pintar aqui dentro do livro! A gente só consegue escrever algumas palavras aqui e tal, só que a gente não consegue desenhar absolutamente nada! Então é, isso aqui não vai ser muito útil pro que a gente quer não mano! Esse livro com pena não vai servir! E bom, como todos já sabem também, o Minecraft não tem nenhum tipo de caneta, ou giz de cera né, que dê pra gente pintar ou desenhar! O Minecraft não tem nada disso, de colorido a gente tem aqui os corantes e tal, mas é, não dá pra gente passar como se fosse um giz de cera! Bem que seria muito top se desse mano! Mas aí eu tava pensando, tava analisando e eu lembrei que a gente pode fazer caldeirões! É, eu acho que agora vocês tão achando meio estranho né, eu tá falando aqui dos caldeirões e tal! Mas calma ó, eu vou mostrar pra vocês o que que é a minha ideia! Bom, com os caldeirões eles são como se fossem folhas de papel brancas! E aí a gente pode tá usando pra pintar, e a gente tem três tipos de cores! No caso a primeira seria a laranja né, ou vermelha, depende do seu ponto de vista, pra mim é mais laranja, meio amarelado e tal! Temos também a cor branca e temos o azul! Exatamente ó, temos essas três cores super bonitas! Três cores que daria pra gente desenhar mano, nossa ficaria muito top! Três cores que realmente dá pra gente usar pra pintar, pra desenhar, fazer alguns contornos super legais também! Então deixa eu recolher aqui meus materiais de pintura, meus materiais escolares aqui né mano, do Minecraft! Cara, isso aqui é muita doideira! Só que aí pra isso eu quero tá vindo aqui do lado, onde já tem essas coisas malucas do Tônigon e tal! Essa ilusão de ótica que ele fez! E eu vou tá fazendo pra esse lado aqui ó, exatamente aqui, essa nossa pintura! Então o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer uma mega tela de pintura, aquelas telas que a gente usa na escola pra pintar e tal! Ou talvez, não sei, pelo menos eu uso na escola! Ou melhor, usava! Bom, comenta aí se vocês usam na escola a tela de pintura porque eu já usei! E mano, pensa assim véi, agora a gente vai ter que fazer muito caldeirão pra colocar aqui! Mas pelo menos depois a gente pode vir aqui com os nossos mais novos pincéis e desenhar o que a gente quiser! E como vocês viram aí no título do vídeo de hoje mano, eu quero tá fazendo o Illuminati! Eu acho bem difícil você não saber o que que é Illuminati, mas basicamente Illuminati é aquele triângulo que tem um olhinho no meio mano! Garanto que todos vocês já viram alguma vez! Mas cara, esse negócio é muito da hora e eu tava pensando que seria da hora fazer aqui no deserto, aqui no nosso Egito! Eita mano, comecei a cair na lava aqui! Só foi falar de fazer Illuminati que eu já caí na lava, não acredito! Mas então, como eu tava falando, vai ser muito legal fazer o Illuminati aqui no Egito, um olhinho e um triângulo desenhado aqui né, nos nossos caldeirões! Porque se a gente for parar pra pensar até que faz sentido com o Egito! Triângulo, pirâmide, essas paradas e tal, esse olho diferente do Illuminati, cara, vai ficar muito legal se a gente desenhar aqui! E o mais legal disso tudo é que tipo, essa tela de pintura vai ter também como apagar! É só a gente vir aqui com o balde vazio que a gente apaga, é como se fosse uma borracha véi! Inclusive comentem aí se vocês gostam de desenhar, se vocês gostam de pintar, porque mano, é bem legal véi! Mas é, infelizmente acabaram os nossos ferros, então eu já vou passar aqui na farm de ferro do Tonigon, que mano, essa farm é muito boa mesmo! E já vou pegar aqui alguns bloquinhos, deixa eu ver se tem bastante! Cara, essa farm no começo da série, ela ajudou muito todo mundo e agora vai tá me ajudando de novo cara, porque eu vou precisar fazer muito, mas muito caldeirão mesmo! E olha só cara, tem muito ferro como eu esperava! Então, bora fazer um monte de caldeirão! E pronto gente, fiz aqui várias partes da nossa tela de pintura, nossa forma onde a gente vai usar pra pintar! Mano, fiz muito caldeirão mesmo, como vocês podem ver aqui! E já deixei reservado alguns bloquinhos de ferro também pra gente levar e tal, mas bora voltar lá pro Egito! Então beleza, bora lá continuar fazendo nossa tela de pintura! Vamos colocar aqui os caldeirõezões, mano! Ok, acabei de colocar os caldeirões ali, nossa tela já ficou pronta, só que ao mesmo tempo que eu acabei, mano, eu descobri uma coisa muito peculiar que tem aqui na nossa savana! Cara, se liga, eu vou andar um pouquinho aqui e deixa eu ver... Mano, olha isso que eu achei aqui cara! Eu não sabia que na savana tinha lhama! Meu Deus véi, olha que lhama mais fofinha véi! O mais engraçado são os olhos dela! Parece que sei lá, olha o olho dela, parece que ela fica piscando toda hora, ou parece que ela tá meio preguiçosa, com o olho meio fechado! Mano, lhama é um bicho muito engraçado cara! E de verdade mesmo, eu quero ter uma... Eu quero ter uma de estimação aqui no Egito, faz todo sentido! E cara, essa lhaminha ganhou meu coração, ela é muito fofa e eu gostei muito dela! Então eu vou conseguir ela aqui, eu vou tentar domesticar ela, porque eu quero ter ela de estimação! Tá, acho que eu consegui domesticar ela aqui, eu preciso deixar ela num buraco pra ela não sumir, na verdade pra ela não se misturar também, porque tipo assim, ela é a minha lhaminha! E depois eu vou perder ela se eu deixar ela aqui parada! Ai velho, lhaminha, entra aqui por favor! Aê, beleza, consegui deixar ela presa ali, e agora eu vou pegar algumas coisas que eu preciso pra conseguir andar nela! Aê, beleza, separei aqui alguns materiais que eu vou usar pra domesticar a lhama, então bora lá! E chegando aqui mano, olha só véi, a amiguinha dela já veio ver ela, calma aí! Eu quero fazer o seguinte, a primeira coisa que eu quero testar, ó, eu sei que dá pra gente colocar a lhama no laço, beleza? Então essa lhama aqui que tá no laço é a nossa queridíssima lhaminha, eu quero trazer ela mais pra cá também, porque eu quero levar ela perto do Egito! Ah, mano, agora eu entendi porque que aquela lhama tá seguindo ela! É que as lhamas elas fazem fila pra andar uma com a outra! Mano, que da hora véi! Dá pra gente fazer uma família de lhamas! Que doideira mano, que legal! O mais legal disso é que tipo assim, a gente vem andando com ela e as outras vem atrás e nem precisa usar o laço né cara? Olha que massa! Mas então tá, eu vi que elas gostam de feno, então ó, deixa eu ver se elas realmente gostam... Ah, mano, elas gostam! E se a gente fizer um filhotinho de lhama? Ué, por que que aquela ali não tá querendo? E essa também não? Que bizarro véi! Ué, elas rejeitaram, então tá bom né? Mas essa daqui gostou porque saiu o coraçãozinho e tal, eu só não entendi porque que essas daqui ó, não quiseram! Que bizarro mano! E elas tão comendo todo o meu feno e não tão soltando o coraçãozinho! Que estranho! Mas bom, se a gente vier aqui no inventário dela e colocar o tapete, que foi outra coisa que eu peguei... Mano, olha que massa que ela fica véi! Será que aí a gente consegue andar com ela? Hum, não mano, a gente não consegue! Então a gente não consegue controlar a lhama! Mas tudo bem mano, porque ela é muito da hora mesmo assim! Então a lhama tá igualzinha a minha cor véi! Olha que da hora! Eu e a lhama combinandinho aqui véi! Mas pera aí, eu quero testar outras cores também! Tem aqui o preto, nossa o preto fica muito da hora também véi! Olha só que massa! Eu peguei quatro cores, então também tem o branco... Oh man, olha o branco que da hora cara! Nossa, essas cores ficam muito legais nela! E o mais bizarro é que ela é o único mob que dá pra colocar carpete né? Nossa, o vermelho também fica sensacional! Até combina ali com a nossa esfinge! A única coisa é que tipo, ao invés do azul né, a lhama é vermelha! Nossa, mas eu adorei tudo isso aqui cara! E também, se eu não me engano, ela também consegue ficar com baús aqui em volta dela! Então a gente consegue ó, guardar aqui algumas coisas nos baús! E isso que é o mais legal mano! Nossa, isso é muito top! Você consegue guardar as paradas aqui no baú da lhama e levar ela com você! Então pensa, você leva um monte de lhamas com você! Ah não, caiu na trepa e a lhama veio junto! Não véi, eu não acredito! Aham, tivemos alguns problemas técnicos né, mas como eu ia falando, se a gente tiver várias lhamas atrás dela, a gente consegue levar vários itens nelas! E mano, isso é muito legal véi! E bom, basicamente agora eu posso levar a nossa lhaminha aqui pra desenhar com a gente né? Será que a lhama também gosta de desenhar? Bom mano, acho que não dá pra ela desenhar né? Mas eu acho que ela vai gostar de ficar aqui olhando com a gente e tal! E outra coisa super importante que eu preparei pra ela é o nome dela! Que mano, ele vai ser camelo! Mano, o nome da lhama vai ser camelo véi! Então a gente tem uma lhama, só que ao mesmo tempo a gente também tem um camelo! Ai ai mano, o camelo foi genial porque vai falar que a lhama não parece um camelo! Mano, parece muito véi! A única coisa é que eu acho que o camelo é mais marronzinho e a lhama é mais esbranquiçada! Mas mano, sério, camelo é muito da hora! Então vou deixar aqui as coisinhas dentro da lhama e tal, vou deixar ela com os laços dentro dela E vou deixar ela aqui andando pelo nosso Egito, pra ela conhecer um pouquinho mais! Só que agora em diante, o camelo, a nossa lhaminha vai ser o nosso pet! Mas então deixa eu preparar meus pincéis aqui né? Porque eu quero começar logo a fazer essa nossa pintura do Illuminati! Mano, quero começar logo a fazer tudo isso! Porque vai dar um trabalhinho, a gente vai ter que ficar vindo aqui ó! Buscar tinta e tal e colocar na nossa tela aqui de pintura né? Mano, é sério, isso aqui é muito da hora! Porque o balde é realmente como se fosse o nosso pincel! Aí a gente vem aqui e tal na água, pega tinta como se fossem aqueles potinhos de tinta guache mano! Ô, sério, isso aqui é muito top! Se você não sabia que dava pra pintar no Minecraft, agora você sabe! Mano, nem eu sabia véi, mas isso aqui é muito top! Tá, então tá aqui ó, já fiz toda a primeira parte da nossa pirâmide! Por enquanto acho que vocês não estão entendendo nada! Na verdade pirâmide não né? Nosso Illuminati é que vai parecer uma pirâmide, mas por enquanto ainda não parece! Por enquanto é simplesmente uma base, só que daqui a pouco vocês vão ver que vai parecer um triângulo, vai parecer uma pirâmide! E se a gente vier daqui de cima e olhar, mano, olha só que da hora que tá ficando esse nosso triângulo! Tá tomando forma já! E bom, basicamente agora chegou uma das partes mais complicadas! Que vai ser de pintar por toda essa parte de dentro aqui do triângulo! Eu vou pintar de lava, que mais parece com amarelo, laranja e tal! E mano, isso aqui vai dar um trabalhinho, mas eu tenho alguns baldes de lava guardados no meu armazém! Então acho que vai dar pra gente fazer! Então tá, já tô quase finalizando aqui mano, esse nosso olhinho! Então vamos lá, deixa eu finalizar aqui! Tô colocando toda a parte do contorno, agora falta a parte de dentro aqui do olho! Que eu fiz com lava e eu vou colocar aqui o branco pra aparecer nosso olhinho! E mano, deixa eu ver de longe, cara, isso aqui ficou muito top! Apesar de que o olho não tá aparecendo muito bem né mano? Talvez seja melhor eu trocar as cores dos blocos ali! Aê mano, beleza! Acho que melhorou, ficou bem mais da hora agora! A gente consegue ver que tem um olhinho ali no meio! Pera aí ó, olha que massa de longe véi! Meu Deus, isso aqui ficou muito da hora de longe! Eu realmente gostei demais! Mas eu tô querendo fazer mais uma última coisa! Tudo bem que eu tava falando pra vocês que isso aqui parece uma tela de pintura! Mas mano, e se a gente fizesse aqui atrás meio que um negócio verde? Como se fosse uma lousa! Cara, eu acho que ia ficar muito legal essa decoraçãozinha! Então eu vou tá colocando aqui alguns blocos de concreto! Pra gente ver como que vai ficar se eu deixar tudo da cor verde! Mano, vai ficar muito da hora eu acho hein! E tá finalizado! Finalmente eu acabei! E será que o senhor camelo vai gostar? Mano, eu espero que ele goste! Porque de verdade mesmo, eu adorei! E cara, dá uma olhada só nessa nossa pintura do Illuminati! Mano, olha pra isso que coisa mais linda gente! Mano, ficou muito legal véi! Eu realmente gostei demais! E como vocês podem ver, eu fiz muitas mudanças! Isso porque agora eu fiz bem inspirado no Bios do Gravity Falls! Que ele é um vilão e tal! E mano, ele é bem parecido com o Illuminati! Então eu tentei fazer ele aqui! E eu achei que o olhinho também ficou muito mais legal e tal! Agora aparece muito mais um triângulo! E agora tem perninha, tem braço! Tem uma cartola ali em cima também cara! Ficou muito top! E bom, a gente só tem três cores pra fazer! Então por ter só três cores mano, ficou muito legal! Só que agora eu queria chamar mais alguém pra dar uma olhada aqui na nossa pintura! Porque só a opinião do camelo não vai me deixar feliz! Eu quero ver se alguém aqui do servidor também vai gostar dessa pintura véi! Então eu chamei o Tonigon pra ver aqui meu desenho, minha pintura! Tonigon, você tá por aqui mano? Ah não, não é possível! Não é possível que o NERP fez o resto da pirâmide de vidro! E botou um alienígena lá dentro! Mano, você não tinha visto ainda Tonigon! Meu Deus véi! Mas e aí mano, quanto tempo véi é? Agora como você viu aqui, minha pirâmide tem vidro, tem alien, tá toda bugada véi! Muito tempo! Esse Egito tá crescendo, agora sim eu tô vendo civilização aqui e tal! E o resto da esfinge já foi feito ali também ou não? Já, já não! Não, na verdade... Não! Só a máscara né Tonigon? A parte de trás ainda não! Calma aí! Tá, tá! Vou perdoar, vou perdoar dessa vez! Ok, tá bonito aqui, tá bem iluminado! É, com certeza! Tá bem bonito né Tonigon? Mas véi, o que eu quero te mostrar é o seguinte, vem aqui do lado, porque eu fiz um negócio muito maluco do lado da sua ilusão de ótica, que tipo assim, esse lado aqui, não sei se você tá percebendo, mas é o lado das coisas bizarras do Egito, tá ligado? Aham, na verdade é tipo assim, o Egito inteiro, esse aqui é o Egito mais maluco que eu já vi! É mano, é tipo assim, um Egito moderno, nada a ver, tá ligado? É um Egito de maluco, tipo assim, eu tô muito curioso pra saber o que que é isso? Que geringonça é essa de caldeirão? Ó, se a gente olha daqui de baixo, não dá pra entender nada, mas vem aqui pra cima ó, aqui na sua ilusão de ótica, já dá pra perceber que tem uma coisa feita aqui dentro! Nossa! Ó, dá uma olhada ali embaixo Tonigon! Tipo um padrão, pera, ô Nerb, você acabou de desenhar? Exatamente mano, eu desenhei, sabe o que que é aquilo? Você consegue adivinhar? Parece um triângulo, um círculo, sei lá! É tipo, eu não desenho muito bem, mas até que nesse eu me esforcei né? Parece um olho iluminati? Exatamente véi, só que tipo assim, é o olho iluminati, só que ele tem uma cartola em cima, tem uns bracinhos, ele foi bem inspirado também no Bios do Gravity Falls, tá ligado? Uma cartola véi, é um olho iluminati, só que chique! Exato! E legal que a gente pode brincar de pular fogueira, que é assim né? Porque é meio perigoso esse caldeirão de lava! Você pula aqui na lava e depois você vem pra água e tal! Perigoso, perigoso! E dá freaca também se cair na neve fofa? Será? Eu nunca fiz o teste mano! Deixa eu ver, se eu entrar aqui eu fico com friozinho? Deixa eu ver! Não, não fica mano! Oh, mas na lava pega fogo! Que bizarro véi! Ainda bem que tem água do ladinho aqui pra esfriar! Ainda bem mano, senão a gente ia ficar pegando fogo ali e não ia ser nada bom né Tônico? Uhum! E eu vi que também tem uma lhama aqui, ela tá brincando também? Ou ela tava te ajudando a desenhar? Ela tava me ajudando, mas não se engane Tônico! Ela parece uma lhama, mas na verdade é um camelo véi! O que? Um camelo é novo? Não, não, não! Camelo no Minecraft? Pior que essa lhama é um camelo véi! É o nomezinho dela cara! Sabe aquelas coisas assim ó? Cheira a lhama, parece uma lhama, tem pelo de lhama, mas é o que? É um camelo! É um camelo véi! Com certeza! Ele até tá carregando aqui umas coisas no baúzinho e tal! Nossa mano, muito legal cara! E ele é bem fofinho! Eu posso roubar as tuas coisas! É sério? Você consegue entrar nele também? Aham! Ô Neve, eu tô com umas name tags aqui, eu espero que você tenha outras, senão depois eu te empresto, mas você sabia que dá pra colocar símbolos também no... Eita! De nome dos móveis do Minecraft? Olha, por exemplo... Que? É sério? Que? Agora ela tem um sorrisinho! Parece tipo assim que ela tá... O status dela, felizinho! Felizinho! Pode ser perigosa, ó! Que loucura, mano! Uma caveirinha, véi! Que massa! Muito da hora! Ó Neve, toma aí uma name tag, você pode usar depois pra voltar, mas que legal, véi! Que legal o teu desenho, eu adorei, véi! Ô mano, ficou muito top, né Tonegon? E agora eu quero tentar fazer umas coisas malucas aqui, já que eu fiz aquele alienígena, agora eu fiz esse desenho, acho que esse Egito aqui vai ficar bem doido! Tá ficando sensacional, véi! Eu quero ver qual é a próxima doideira que você vai fazer aqui! Mas é claro que essa próxima doideira vai ficar pro próximo episódio! Espero que vocês tenham gostado, não esquece de deixar o like também, de se inscrever no canal, e é isso, valeu, falou, fui, valeu, tchau!